Oi, oi gente! Seguindo a série de Conhecendo o Curso, eu trago aqui hoje o curso de... Geodésia e Cartografia. E Cartografia. Detalhe, ele tá até com a camiseta uniformizada, o menino. Não, totalmente com o planejado, né? Obviamente. É tudo pensadinho. Aliás, deixa eu te apresentar seu nome, por favor. Meu nome é Pedro Manfredini, conhecido aqui dentro do Cotiu como Thor, por... Meus olhos. Por seus olhos. Então, galera, aqui é o Thor, ele vai falar sobre o curso de Geodésia e Cartografia pra vocês, então, bora lá pras perguntas. Então, primeirinha, quais eram as suas expectativas para o curso? Minhas expectativas, tem a fama dentro do nosso curso, uma certa fama de muitas pessoas entrarem sem nem saber o que o curso se trata. Eu tinha uma ideia breve, não completa. Eu sabia que era mais pra parte de Geografia, que tinha um pouco de Construção Civil também, e era o que eu sabia mais ou menos. Sabia mais ou menos sobre os tipos de trabalho, e isso me interessou, principalmente por causa da Geografia, que é o que eu já estava planejando desde o começo. Então, eu já estava com expectativas boas, mesmo com uma certa fama depois que eu entrei. Mas, ainda assim, não vi em nada. E continuei com o esperançoso sobre o curso. Aliás, deixa eu adivinhar, a sua matéria preferida na escola era Geografia? Era Geografia. É? Não, Maria. Geografia, Ciências, eram as matérias mais divertidas, que dava pra interagir, dava pra ter uma discussão boa. Mas eu sempre fui do tipo de gostar de todas as matérias, meu irmão. Tá explicado. Eu tenho essa pequena teoria de quem escolhe Geodésia e Cartografia porque gosta de Geografia na escola, não sei. Acho o nome igual. É alguns, alguns. Alguns vão nessa. Ah, então não tá tão desconexo. É que também não foge, realmente é Geografia. É, o nome também. Vocês não vão encontrar, não, vocês encontram Ciências também. Vocês não vão encontrar Educação Física lá dentro, é uma Geografia. É isso. Ah, e agora, você consegue listar pra mim, então, quais foram as disciplinas, as matérias que vocês viram no técnico, esses três anos? Beleza. Vamos iniciar aqui, o nosso curso é um pouco abrangente. Então, ele meio que se separa em três vertentes dentro do curso. Que seria uma de Construção Civil, uma de Geoprocessamento, que seria a parte da Cartografia, e uma parte de Geossciências, de Geologia. Então, o que a gente tem, por exemplo, na Geologia? A gente tem a matéria de Geossciências, Geologia, que seria o estudo dos elevos, estudo de minerais, estudo de rochas, estudo de núcleo da Terra, como que é o nosso planeta formado e tudo mais. Estudo do solo, parte científica mesmo. A de Construção Civil seria um pouco até que se mescla com edificações, tanto que os cursos conversam muito bem, tem alguns professores que são semelhantes. Que seria a parte de Topografia, que é uma das principais, que também tem no curso de Edificações, que seria a parte de Topografia, que seria a medicina de solo. A gente vai lá, mede o terreno, faz um levantamento topográfico, que a gente chama, de estudar o solo, marcar os pontos, marcar se é possível ter uma construção ali, ou de marcar qual é o tamanho desse território para o proprietário. Nessa, a gente já encaixa também estudo de normas, estudo de separação de terreno, planejamento de cidades e tudo mais. Planejamento urbano é uma das matérias que está tendo agora no terceiro ano. E a parte de geoprocessamento, cartografia, que seria a parte tanto de mapeamento, utilização de mapas ou de satélites, que também tem a matéria que a gente está tendo esse ano, de censuramento remoto, que seria a parte de, realmente, de satélite, estudo de ondas eletromagnéticas, estudo de como a gente pode mapear o nosso solo, como é que funciona toda essa parte. Então, nessa, a gente consegue ter uma desenvoltura muito bem para encaixar com o GPS. Ah, GPS. Vocês vêm GPS, não? Pode ver também. Primeiro ano, eu já tive que fazer meio que um trabalho de introdução de como funcionava o GPS. Primeiro trabalho, primeiro mês, eu já tive que fazer um trabalho de como funcionava. para funcionar, pelo menos, o básico de GPS. Que da hora! Então, igual você falou, tem planejamento urbano, saneamento remoto, o que mais? Gestão ambiental também, que se encaixa em geocências, que também é uma base muito boa. Principalmente para os dias de hoje, você tem uma noção de como é que funciona o mundo, de como cuidar para formar um técnico que vai destruir mais o planeta. Então, é favorável. Pedologia, que se encaixa também em estudo do solo em si, a parte de como funciona o solo, como é que o solo é feito, como é que ele é diferente em tais regiões, alguns termos mais técnicos também, de divisões, de diferenciação. E é mais ou menos isso. Topografia também, não é? Não sei o que vocês têm. Topografia é mais a parte exata de, tipo, pedologia, a gente estuda a parte meio de científica. Como que ocorre a história do solo. Como que o solo é hoje em dia. O que é o solo? A topografia, a gente vai fazer um estudo mais exato, de exatas mesmo, que é cálculos. Então, ó, já fico esperto. Principalmente topografia, são páginas de cálculo. São, já lotei três folhas de uma conta. Então, fico esperto. Você que quer entrar em geodésia achando que não é de exatas, é de exatas. A maior parte dos cursos aqui do Cotil é de exatas. Então, curso técnico. É verdade, nossa. É verdade, é pegadinho. Acho que as pessoas que pensam em geodésia, ah, geografia, tal, não tem conta. É, vai achar que vai estudar minério, coisas do tipo. Não, tem conta. Tem conta. Principalmente lá, a parte de construção civil, tem conta. Vocês vão fazer muita conta e as contas difíceis. Só que com o calculador, então. Dá uma ajudada, vai, né? Dá uma ajudada. Aliás, já que a gente falou de matemática, eu acho que, assim, o curso de vocês, que é geodésia e fotografia, tem mais matemática que o nosso curso, que é inframática. Acho que os professores têm uma visão, tipo, ah, PD, inframática, é muito assim, da exatas, tal, mas quem vê mais exatas é vocês, né? É, é um dos cursos que mais tem exatas, muito exato, muito cálculo. Então, vocês já tenham essa ideia. Então, se você não estiver preparado, os professores são bons aqui dentro, eles entendem que se você não souber exatas, eles ajudam ali. Principalmente na parte da calculadora, quebra um galho maravilhoso. Mas, é matemática. Matemática. É números, muito simples. Então, já que a gente citou um pouco assim as matérias, então, quais delas são práticas que vocês vão e, sei lá, colocam a mão na massa, sabe? Beleza. Continuando, topografia. O que a gente faz de topografia? A gente pega, a gente vai até o campo, a gente vai pegar uma ferramenta, alguma, ou a citação total, tudo mais, que são as ferramentas que a gente utiliza. Vai fazer, vai manusear ela da forma exata, pra gente conseguir pegar os pontos, pegar as coordenadas e fazer o levantamento posteriormente. Então, a gente passa uma aula, tipo, um dia dentro do campo, fazendo essas medições. E, na próxima aula, a gente pega todos esses dados que a gente recolheu e faz as páginas e páginas de cálculo em cima desses pontos e dessas informações que a gente tirou. Então, geralmente, é uma aula dentro do campo prática e outra aula prática de conta. E, geralmente, uma terceira, que seria o mapeamento. De você passar pra folha ou passar pra algum software todas as informações que você pegou sobre o terreno, que seria a parte final, realmente, que você faria num trabalho. Ah, sim, sim. Então, uma situação bem, assim, ampla, né? Desde o começo até o final. Sim, sim. Tem a parte também prática que vai pra geossciências, geologia, que seriam meio que as viagens. A gente tem muita viagem ainda no nosso curso, pra gente vai pra essa parte de geossciências, que seria a gente viajar pra um local pra conhecer. a gente ter uma ideia mais prática do que a gente ficou estudando o ano inteiro. Então, a gente estudou relevo, vamos pra um relevo lá, vamos ver como é que funciona. A gente estudou um tal tipo de minério, coisa do tipo, vamos lá em um lugar onde tem esse tipo de minério. Então, é uma parte prática também que você pode desconsiderar. Verdade, né? Essas visitas técnicas, né? Que chamam, cada curso tem uma. Viagenzinha, ótimas. Nossa, acho que curso de odésia é a melhor, assim, questão de visitar lugares, né? Porque é relevo, qualquer coisa assim, meio que já vira relevo, já é uma visita técnica. Não, não, tem dentro de Limeira, fora de Limeira. Tem muito encontro também de eventos, assim, de geodésia ou coisa do tipo, que a gente vai lá, encontra com pessoas pra pegar estágio e tudo mais, não sei, daqui a pouco. Aliás, não sei se vocês não tenham, assim, sabe o Copa? Eu vim no Copa e aí, assim, o povo de odésia começou a falar que vocês, assim, tinham uma visita técnica, acho que era uma caverna, ficavam lá por três dias. Eu juro pra você que quando eu escutei isso, eu quase falei, nossa, eu quero fazer gel só pra ver essa caverna. Que inveja, fala aí. Eu quero ver a caverna. Nossa. Vocês viram alguma caverna ou não? Tá marcado pra, provavelmente pode acontecer esse ano, porque como a gente é do ano de pandemia, acabou não ocorrendo os dois primeiros anos, que eram os anos que a gente tinha, principalmente a matéria que seria eficiente pra essa viagem. Mas como esse ano acabou, tá sendo o ano de volta, a gente tá meio que tentando reorganizar pra que aconteça essa viagem pro nosso ano, mas pra galera nova que entrar, com certeza, vocês vão ter alguma viagem, por exemplo, uma ou duas por ano. Nossa, se vocês foriam numa caverna, ainda assim, eu vou ficar reconsidando por que que nos coletivos dessa também é caverna. Na moral. Parece da hora, né? Vela caverna. Nossa, ótima. Pela escola ainda, é perfeito, gente. Tá vendo? Então, visitas técnicas também pro curso de Odésia é uma coisa assim, muito boa. Próxima pergunta, então. Já que a gente citou todas as matérias, os conteúdos, você consegue, assim, escolher a sua preferida? Então, tipo, de tudo que você viu, tem alguma coisa que você falou assim, nossa, a gente vê isso, que interessante, sabe? Claro. Como eu falei, tem meio que, tipo, três vertentes dentro do curso. Eu acho que a que eu mais me interessei é a parte da cartografia em si. Estudar o GPS, estudar satélites, eu acho que é tão bom pra estudo futuro, porque é uma tecnologia nova, tipo, quando a gente começa a estudar, você vê que não é tão mais antiga quanto um século. É algo que é moderno, tem muita coisa pra se desenvolver, tem uma área boa e eu adoro estudar, porque é, tipo, estudo é um pouco mais teórico, então a gente estuda ondas eletromagnéticas e cálculos dentro disso, mas a gente aprende tanta coisa que dá pra aplicar no cotidiano sobre isso, que eu amei, amerei. Tanta parte de a ciência também, que eu acho da hora pra caramba, porque eu sempre gostei de ciências também, então, estudo da geologia eu acho muito maneiro também. E tem algum material diferente que vocês usam? Eu sei que, é J10, né, que tem, tipo, um tubo, assim, gente, galera, é muito legal você ver no campus, assim, o pessoal carregando nas costas um tubo, assim, grande. É um canudão que você carrega a gente edificações, que daí é a parte da construção civil que se encaixa, que é uma aplicação prática também, que seria a gente passar todos os dados que a gente conseguiu pra uma folha, então, uma cartolina. A gente vai desenhar os nossos pontos, fazer as medições lá, fazer tudo como se fosse pra entrega, e a gente, é uma folha gigante, então a gente tem que guardar, não dá pra guardar numa pasta, não dá pra guardar na bolsa, então a gente precisa ter um latão desse tamanho, que a gente enrola ele e coloca ali dentro, né, e ele sai que tá caindo nisso aí, mas geralmente esse canudão é mais pra galera no primeiro ano. Depois, nos próximos anos, a gente deixa a folha pra ir pra algo mais moderno, que seria um dos computadores, passar pro software. Então, no primeiro ano, vocês vão aprender algo mais básico, passando pra folha, posteriormente vocês vão passar pra um... pro software, que é algo mais moderno, algo que é mais atual. Certo. E tem, assim, material que vocês usam de diferente? Tipo, eu gosto de usar o exemplo de que enfermagem usa gelé, com essas coisas assim, e... E o Désio tem alguma coisa assim, mais marcante, específico de vocês? Vocês vão chegar aqui no Cotil, como eu falei, essa parte de mandição de campo da topografia, vocês vão precisar da estação total, que... ou do Teodolito, ou de qualquer outro aqui no Pelamento também, que seria um... tipo uns tripés gigantes, assim, que a gente utiliza pra pegar essa... pra marcar todos os nossos pontos. Então, você vai... a gente é um baleio pesadão, você tem que montar, mas você vai carregando ele, vai... coloca no ponto onde você precisa marcar, você vai... como se fosse uma anuletinha, no tripézinho, e lá você pega, calcula tudo... não calcula não, né, você pega os pontos, pega as coisas, anota num caderninho, ou anota na própria máquina, e vai carregando. Então, se um dia você passar aqui no Cotil, tanto a galera dos outros cursos, você chega no pátio, assim, vai ter uma galera com tripézão andando por aí. É bem... bem diferente, e eu acho que é o único curso que realmente carrega isso, tanto que é uma das marcas, assim, do nosso curso. Verdade, hein? Eu vou te falar que às vezes eu passo, assim, no campus, aí eu vejo o pessoal com esse tripézão enorme, eu morro de curiosidade de ver aqui, o que vocês estão tanto vendo lá, é muito interessante. E é ótimo pra tirar umas fotos, às vezes, quando o professor não tá vendo, a gente pega a lunetinha, coloca a câmera na frente, daí lá do outro lado a gente tira a foto de alguém, daí fica toda a estéticazinha da foto dentro da luneta. Ah, tem as utilidades também? Tem umas utilidades. Bom saber, qualquer dia eu colo em você então pra ver isso. Muito bom saber. Enfim, a próxima pergunta, então, ok, agora eu vou amarrar a primeira pergunta com essa aqui. Você diria que o curso cumpriu com as suas expectativas, assim? Cumpriu e superou até um pouco, porque como a maior parte do curso que vai entrar, ou até eu mesmo que eu entrei, eu sabia algumas partes, tem gente que não sabia quase nada, achava que era de humanas, achava que era mais de alpolítica. Então, quando eu entrei, eu acabei descobrindo mais coisas, principalmente a parte que eu falei que eu amei, do censuramento, de processamento, que eu nem esperava que teve dentro do curso. Quando teve eu me apaixonei na hora, eu nem esperava que ia ser tão interessante assim, nem esperava que eu iria estudar o de que e como funcionaria. E quando eu descobri, eu adorei, eu adorei. Isso me apresentou muito, ampliou o meu mundo pra caramba dentro desses estudos. Então, realmente, foi bem interessante, superou bastante as expectativas. Deixa eu adivinhar, você vai seguir na área também? Eu vou. Vai seguir na área também? Fazer faculdade da área também? Eu tento fazer geografia ou geologia dentro da Unicamp, que seria na Unicamp de Campinas. Fica esperto, tem uma dica também que é da galera da Unicamp. A Unicamp, ela não repete cursos por Campos. Então, os cursos que tem aqui no Cotil, não tem em outro lugar. É só aqui que você arranja. Os cursos que tem lá na Unicamp de Campinas na faculdade, são cursos só de lá. Então, se desperta aqui. Então, geodésia, todo tipo, só vai até aqui. Mas é isso que eu vi no geral. Pessoas da Unicamp falam isso. Só se tem alguma exceção da Unicamp, vocês adicionam aí. Tá certo. E de que forma você vê esse curso sendo aplicado, sabe? Pode ser, sei lá, em como que o técnico de geodésia e cartografia vai atuar? Ou qualquer outra coisa assim que você, partindo do que você aprendeu no curso, como que você pode usar ele, sabe, pra sua vida? Na área de trabalho, tem muitas coisas. Tanto que ele abrange muito. Você pode vir tanto pra virar um geólogo, tanto que pode se abranger tanto pra você... Estudo do solo, realmente. Estudo de minerais, mineradores e coisas do tipo. Petróleo, que é algo muito forte dentro do nosso país. Então, é uma área muito grande. Tem muita gente que sai daqui pra uma petobras ou coisa do tipo. Então, é muito essencial. Então, se você é um técnico de geodésia, você tem grandes chances de entrar em uma dessas áreas. Cara, tem estudo até no primeiro ou segundo ano, a gente aprendeu sobre dinossauros, cara. Sério? Caraca! Chegou a aprender sobre. A gente teve que estudar meio que toda a história do planeta. Então, nessa a gente aprendeu sobre dinossauros, fósseis. Então, arqueologia dá pra você acabar estudando também. Você aprende muito sobre arqueologia e isso é legal pra você falar numa roda, né? Então, é bem interessante. E tem as partes de cartografia também. A parte de geoprocessamento, de você fazer GPS e coisas do tipo, monitorar. Acho que para aviação, qualquer coisa, usa GPS hoje em dia. Então, dá pra você acabar se ligando a essas áreas. Então, é tão abrangente que dá pra você ir pra diversos locais e aplicações do seu dia-a-dia. Cara, você saber como é que funciona a Terra. Você saber, tipo, não a Terra-Terra. Também a Terra-Terra, mas o planeta-Terra. Você saber como funciona, como é que ele é constituído, como é que funcionam minerais, como é que... Coisas assim, gerais. Se você tem interesse, pra você entrar no curso, você já deve ter interesse prévio sobre isso. Então, é legal pra caramba. Muito legal. No começo, assim, quando eu entrei na escola, eu vi boatos. Aí você me confirma, não, que se você virar pra um geodésico e falar assim, Ah, isso aqui é uma pedra. Se tu comprar avos, porque de fato é uma rocha, não é um negócio. Como o meu ano é de pandemia, tem alguns que até ficam perdidos até hoje por isso. Mas, realmente, tem uma diferença de pedra e rocha. Vou até explicar aqui, porque é bem breve. A rocha são realmente rochas, materiais feitos de mineral. Agora, a pedra é o formato. Então, por isso que existem tipo... Ah, isso aqui é uma pedra, porque é o formato de pedra. Tipo, o formato daquilo, que é uma pedra nenhuma, uma rochazinha. Então, tipo, dá pra ter uma pedra de... sei lá... Uma pedra de vidro, coisa do tipo. Uma pedra de... sei lá, qualquer coisinha. É o tipo de formato, é o tipo de geologia ali dentro. Tá certo. E como é que funciona o estágio pro curso de geodésia? Muito bem. Acho que os estágios aqui dentro do Cotiu, acho que devem ser todos meios parecidos. Você... Um professor vai te instruir, você vai atrás de um professor, você pergunta sobre o estágio, se você quer atuar na área. Você vai acabar indo pra uma empresa, ou coisa do tipo, vai estagiar ali pra uma quantidade de horas. E de enfermagem, é o que mais focado estágio. É verdade. Aqui se separam os cursos que precisam para pegar o diploma, um TCC, ou um estágio, ou os dois. Por exemplo, de geodésia por enquanto. Até hoje em dia, assim, é só o estágio que você precisa. Não precisa de algum TCC, nem nada. Então, atuar ali no estágio, pode ser no terceiro ano, durante as férias, ou depois do ano de conclusão, acho que ainda funciona assim, pelo menos no nosso ano aqui. E você tem isso. Tem alguns estágios que a própria Unicamp fornece, que daí não são remunerados, mas são muito bons, porque são mais ou menos em período de aula e tudo mais. Então, eles te ajudam mais, porque é meio que encaixar dentro da grade curricular. Que daí seria pra você pegar o diploma mesmo, da forma mais fácil. Agora, se você realmente estiver motivado, você vai atrás de uma empresa pra você estagiar. Pra você ter o auxílio dos seus professores. Legal, né? Tudo foi. E me conta agora um pouco do seu dia a dia. Não precisa ser exatamente focado no curso técnico, pode incluir, obviamente, mas assim, de forma geral. Mais dentro do cotil, né? É, sua vida como estudante. Cara, principalmente no terceiro ano é estudar pra caramba. Então, chegar aqui de manhã, você... As primeiras aulas geralmente são um pouco mais descontraídas, são aulas porque, se você prestar atenção, tem um manejo dentro das grades curriculares. Aulas de começo de dia são aulas mais tranquilas. Aulas de final de dia são aulas mais tranquilas. Aulas do meio do dia são aulas mais pesadas. Sexta-feira sempre é uma aula suave, porque todo mundo tá querendo ir embora pro final de semana. É verdade. Então, você chega aqui, você vai meio que pegando fluxo, você geralmente vai conversando mais com o professor, com os colegas, vai pegando o ritmozinho ali do começo do dia, porque é ficar o dia inteiro estudando, o dia inteiro na escola. Então, você vai pegando aquela potênciazinha, vai lá, vai estudando, vai conversando, vai ter os intervalos no meio pra você dar uma parada, reorganizar suas coisas, vai conversar com seus amigos. Tem o horário do almoço, que daí eu, pelo menos, é o momento que eu pego pra adiantar tudo. Então, eu vou lá, eu almoço no Bandeco, de boas, almoço ali corridinho, vou pro banheiro, faço minhas higiene básicas, dou uma preparadinha e vou pra biblioteca. A biblioteca é o cara que eu acho que eu mais frequentei aqui no cultivo, fora da minha sala. que eu vou lá, adianto minhas coisas quando eu tô sovinho, eu vou ler um livro, eu pego do tipo. Então, tem momentos essenciais, porque como a gente já estuda o dia inteiro, é difícil levar coisas pra casa pra você fazer. Então, quando dá pra você adiantar nesses horários livres, é essencial. Você pega, eu pego minhas coisas, vou lá, adianto uma lição que tem no dia seguinte, ou dou uma estudada no conteúdo da prova, ou dou uma recapitulada no conteúdo que aprendi na semana, coisa do tipo. E chegou o horário da noite, eu que moro aqui, tem muita gente que é de fora, que é mais complicado, você tem que ficar dentro da van, do ônibus pra voltar pra casa. Eu moro perto daqui, então eu vou a pé mesmo, eu chego em casa, tomo um banho, eu converso um pouco com meus pais, porque é legal ficar com a família, ou ficar um pouco sossegado. Depois você retorna pra estudar, ou você dorme direto, tem isso. No dia seguinte você volta ao ritmo. Vamos ali de noite você fica com o suor. E em relação à aula vaga, você acha que o curso de vocês tem bastante aula vaga? É moderado, moderado. Aulas essenciais ali não é tantas que acabam te prejudicando, são aulas pontuais ali, bem distribuídas na semana, então é o suficiente pra você ter aquele diazinho pra você poder chegar um pouco mais tarde, ou um dia que você é liberado um pouco mais cedo, ou você ter um almoço um pouco mais prolongado, talvez você tenha um intervalo extra. E consegue conciliar tudo assim? Tipo, tempo de média e tempo? Porque é fato, o aluno do Cachinho assim, tá sempre x de coisa pra fazer, mas você consegue conciliar tudo? Ah, eu consigo. Se você tem a de data, se você tem uma boa organização, se você quer pra conseguir organizar tudo, eu vou e consigo como é que é meu dia a dia. Eu estudo aqui manhã tarde de noite, eu vou pro cursinho, chego 11 horas em casa só pra, geralmente faço alguma liçãozinha, acaba dormindo até um pouco, então se você não tem tanta resistência pra dormir, é pouquíssimo, pode ser um pouco comprometido, comprometido, mas... Bem, é a vida de universitário, você vai dormir pouco no seu dia, você vai ficar um zumbi durante suas manhãs. mas enfim, chego, faço um cursinho pré-vestibular, depois do cotil, chego em casa de noitaça, se eu preciso fazer algo urgente eu faço, se não eu chego em casa e tomo banho e durmo. E finais de semana, se você tem livre, dá pra você organizar o segundo dia, pra você descansar. Eu recomendo você descansar no final de semana. É sim. Eu trabalho. Você trabalha? Eu trabalho no final de semana. Nossa, sorry. De garçom. Meu Deus do céu. É. 24 horas, em 7 dias da semana, bem assim, na filha, né? É, o pessoal aqui na escola fala que eu sou meio masoquista, como biruta, zumbi, mas... Eu gosto. Eu gosto de ser produtivo ao máximo. Ainda mais pra aproveitar, assim, essa época que eu tenho. Está certo. E, ok, já que a gente está vindo toda essa sua sobrecarga, como é que você classificaria assim? Como está a sua saúde mental atualmente? É, eu consigo estabilizar bem. Tipo... Claro, não é... A gente não é um deus intocável, mesmo sendo o nome de uma divindade, uma apelida, mas... É, Thor. Verdade. A gente conhece a teologia e tudo. E... Mas, claro, tem alguns momentos que eu fico ruim, mas relacionados a... Em geral, acho que todo mundo num momento fica meio assim, é normal, ainda mais a nossa fase. Mas eu tenho uma estabilidade boa, então eu consigo ficar a maior parte do tempo alegre, consigo conversar com o pessoal. Se eu preciso de ajuda mesmo, é um desabafo. Não precisa ter essa preocupação toda. Eu tenho sócio pedagogo aqui no Cotiu, que se um dia você acaba precisando, você pode contatar ela. Tem muitos professores que são muito bons para você conversar também. Aqui é um local lotado, então dá para você conversar com pessoas de diversos locais, diversas vidas, diversas coisas que você pode conversar para pedir ajuda ou para... Tem muita gente muito legal aqui no Cotiu. Muitos, muitos. Então... Organizar... Voltando à pergunta. Organizar uma estabilidade mental é normal. Não dá para estabilizar, é só se você tem uma organização, saber se cuidar. Quando você estiver em uma fase ruim, tá? Dá uma parada. Não tem problema. Depois você volta melhor. Se você ficar estudando, se você ficar mal da cabeça fazendo as coisas, vai começar tudo a fazer uma bola de neve. Então... Saiba se cuidar. É isso. E a perguntinha final, só para ensinar esse vídeo, é... Avaliei a escola de forma geral, assim, um Cotiu. Você recomendaria para os outros alunos? Conta para qualquer um. A escola é muito agradável, as aulas são ótimas, o conteúdo... A diferença de quem fez um ensino médio com um, e a diferença de quem fez um Cotiu com um... Não, mas um ensino médio com um técnico. Cara, você vai estar anos à frente. Você vai sair daqui muito mais preparado. Você vai ter uma noção de mundo muito maior, porque é a coisa... Marca da Unicamp. A Unicamp dá uma visão de mundo grande. Sobre tudo. De como funciona a vida, como funciona o mundo. Então... A Unicamp é... Craque nisso. Aqui, fora da parte disciplinar mesmo. Você... É um lugar muito agradável. É um campus. Você consegue passar o dia aqui, se você quiser. A biblioteca é muito boa também. Pessoas. Tem tanta gente aqui. Do noturno, diurno. Eu fico aqui no noturno para jantar geralmente. Conheço muita gente no noturno. São pessoas incríveis. Pessoas muito diferentes. Pessoas que... Cara, é muito legal trocar ideia. Você conhece muita gente aqui dentro. Você... É incrível. Então... Comem no máximo. Se você tem a oportunidade... Não se estresse. É tipo... O vestibulinho, né? De passar aqui. Estuda. Estuda um ano antes. Estuda seis meses antes. Estuda o que der ali para tentar passar. Não é tão impossível assim. Não é tão impossível. Não é, não é. Tem tanta pessoa aqui que chegou sabendo nada. Então... Se pessoas chegaram aqui sabendo nada. Eu acho que se você estudar um pouquinho, você consegue também. Então... Essas são de escola pública. Eu também vim de uma escola praticamente pública. Eu tinha bolsa e estudava no SESI antes. Tinha uma bolsa para conseguir estudar lá. E... Ensino lá era bom, mas tinha gente que vende de outra cidade. Escolas muito melhores. Mas ainda assim eu consegui me adequar. Então... Pessoas de escola um pouco... É... Um pouco... Mas as profetas não tenham medo. Isso tudo, né? Tentem o que vocês conseguem para entrar aqui dentro. E quando vocês entram aqui... Primeiro ano, primeiros meses... Vai ser meio que nivelar todo mundo. Então... Um cara que sabe muito mais do que alguém que sabe muito menos... Vai ser os professores do primeiro ano são nossos. São... Primeiro ano são ótimos. E nivelar todo mundo para conseguir partir do mesmo... Do mesmo... Do mesmo local. Então... Não tem a pena. Não tem o mesmo. Tem... Tem a vida para entrar aqui. Vai valer. Vai valer a pena. Vai valer a pena, gente. Juro para vocês. E assim... Só para finalizar mesmo agora. Tem alguma frase ou alguma coisa sobre o seu curso técnico de Geodésia? Tipo... Vem aqui uma frase com um vídeo assim do pessoal. Escolher Geodésia. Assim... Quer falar agora? É a sua chance. Ah... É que... Não é pedra. É rocha. Se você sabe isso, você já sabe a maior parte. Então vem para estudar Geografia. Quem quer partir de Geografia para Geologia... É isso. É bom que eu estou a pé no céu. Mais alguma coisa que você senta no vídeo? Falei bastante. Tudo certo. Então vem. Deu para se ver bem no curso de Geodésia. É uma área... Eu acho bem interessante também. Tudo a questão de ver terra, relevo, composição, solos. É muito interessante mesmo. Então se é algo que você gosta, venha. Não tenha medo de se arriscar. É um curso bom. Se você gosta de Geografia, vem para cá. E você vê matemática. Vale reforçar isso. Então vocês vão ver cálculos, vão ter folhas de cálculos. Mas fica calculadora. Então dá uma aliviada. O professor também vai te ajudar bastante. Então gente, é isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei. Acho que é mais isso mesmo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.